Ai, parou! Cheguei, Brasil. Se essa trollagem vai dar certo, eu não sei. Mas o que eu tô fazendo, eu tô. Eu tô aqui na casa da Valentina. Olha só, essa aqui é a sala dela, bonita pra caramba. Já tô com os móveis. Ó, a sala nova. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, ela já conversou comigo uma vez. Deixa eu sentar rapidinho. E falou assim pra mim, titia, não faz mais trollagem comigo porque eu não gosto. E ela fica muito chateada, muito, muito, muito. Quando eu faço umas coisas dessas, eu tô até meio que tremendo, sério. De verdade, tô nervosa de verdade. Nossa, cara, tô nervosa. Só que tem um lado em mim que tá falando, faz, faz. E esse lado eu sinto que são vocês. Você. Então eu decidi fazer. Ela tá aqui em cima. A Joyce foi dar banho nela. Quase que ela me viu com a câmera. Para de me gravar. Ela já saiu do banho. Já avisei que vai dar merda isso. Lá em cima eu acho que tem três banheiros. Então eu vou escolher um e ficar atrás da porta. Chorando, chorando. Tipo assim. Eu tô muito mal. Tipo assim, nem sei como falar ainda, mas eu vou chorar bastante. Tá descendo, Jesus. Eu vou lá em cima pra eu poder fazer um xixi, tá? Eu vim, deixa eu pra explicar melhor pra vocês, galera. Porque lá nos dias embaixo ela me interrompeu. Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Eu vou ficar atrás da porta chorando, chorando pra ver a reação que ela vai ter, entendeu? Eu quero, eu quero muito que ela acredite, sério. Obrigada. Vou pra ver ela daqui em cima. Vou disfarçar da mente, porque senão ela percebe que eu tô gravando. Cadê? Eu vou só escolher o banheiro que eu vou chorar. Vai ser nesse mesmo. Como tem um quartinho aqui, eu coloco a câmera desse lado pra vocês poderem conseguir ver a reação da Valentina, tá bom? Mas eu preciso de um celular pra isso, então eu vou pedir o da Joyce. Agora. Joyce? Joyce? Vem cá. Tô com medo de ela desconfiar, velho. Eu preciso do teu celular pra eu poder colocar ali escondido. Porque é bom esconder, tu esconde lá. Tô bem louco. Bora colocar aqui e vamos tentar esconder, né? Tem que esconder, aproveitar, tipo, que tá todas essas bagunças aqui, gente. Aí a gente coloca, tipo, tudo ali em cima, entendeu? Porque a Valentina é muito esperta. Ela é dessa altura aqui mesmo. Dessa altura. Ela fica, tipo assim, aqui na porta, eu já imagino. A gente tirou a capa do celular e virou ele pra ela não ver, tipo, exatamente nada, entendeu? É claro. Se for desse jeito aqui, tá, a gambia racha que ela não vai conseguir ver. Não é possível. É isso aí. Vocês estão vendo? Não. Ninguém não. Ninguém tá ganhando nada, então vai lá, vai lá, vai lá. A Joyce vai fazer todo um esquematizado, tá? Eu já vim pra dentro do banheiro agora. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tirei. Vamos, vamos. E comece a travagem. Detalhe importante. Entre a porta. Ai, meu Deus. Eu sou de vir no banheiro, ele tá me dando vontade de fazer xixi. Sou uma gravinha. Olha. Então, mãe. Acho que eu tô ouvindo barulho. Eu vou ouvindo barulho. Já vou ouvindo barulho. Deixa eu ouvindo barulho. Eu não sei. Tinha! Tinha! Onde? Onde você está chorando? Onde? Onde? Não conta mais o que é que eu estou chorando Mãe! Onde você está chorando? Não conta para ninguém, tá? Tinha! É o John? Não! O pai não está chorando? Foi o Diego! O que ele fez, o Diego? Ele está namorando com a outra garota, né? Onde está? Eu estou muito triste, sério! Onde está? Você está na mão? Não! Está fazendo o que no banheiro? Xixi ou cocô? Eu estou muito triste! Eu não quero que a mamãe veja eu chorando! O que foi isso? Eu não quero! Não fala! Não fala! Não fala! Olha só, minha tia! Não fica mais triste! Respira! Você veio com o Diego com outra mulher? Foi! Deve ser a prima dele, né? De ti! Pior ainda, né? Pior ainda! Eu vou pegar o telefone da minha mãe, aí eu vou ligar para o Diego se isso é verdade! Ele não pode falar! O Diego, meu pai, eu vou te dar uma olhada! Pior ainda, você pode me pôr a minha tia! Tá! Meu Deus! Por que a tia tia... Por que o Diego fez isso com a tia Jack? Porque o meu neném vai ser tão lindo! Mas eu acho que o Diego não gostou do meu neném! Porque a tia Jack, mas ele está muito triste! Porque agora a tia está sem o esposo! Que merda! Amém! Você quer água ou bolinho? Eu quero fogo, Lula! Fogo! Subiu! Tia, dá? Abre a porta para eu te dar o bolinho, né tia? Não olha eu chorando! Tá! Cadê a água? O quê? A água! A água está lá embaixo, eu não posso pegar não! Tudo bem! Tia, mas eu estava rindo! Por que você é muito engraçado! A água! Tia, eu não vou mais te ajudar, porque eu estou achando que é toda mentira! Por que eu vou estar mentindo, cara? Por que? Tá bom, tia, tá bom! Tia, tá bom! Tia, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse telefone é de quem? Tia, esse telefone é de quem? Esse telefone... Ô, tia! Tia, esse telefone que está sem... Tem... Mãe, ó... Olha isso! Tá gravando! E é da minha tia! Sabia não? É o que, vida? Esse telefone é de quem? Qual? Esse daqui que está sem capa! Não, não repara, tá? Tia, tia! O que é isso? É o seu carro? Parou, 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 parou! Eu nunca mais faço isso, sério, nunca mais! Vai fazer? Mas sim! Vai! Mais uma dessas pra eu ver! Eu consegui trollar ela! Não acredito! Mas... Tia, já... Me paga! Ai, que tapão, velho! Você acreditou muito no que eu estava falando? Não! Se vocês quiserem ver mais vídeos eu trollando a Valentina, é só deixa eu gostei! É só deixa eu... Eu não vou ver o teu canal! Pô, sacanagem! Eu vou excluir o teu canal! Deixa eu muito gostei, que eu trollo, mas ela tá tipo assim várias vezes! Não! Não trola! Não curti! Se inscreve no canal da Valentina, porque ela também tem farol, né? Ela só não pode trollar, vem lá! Eu vou trollar minha tia! Tamo indo embora agora, tá bom? Um beijo e até o próximo... O vídeo chato! Da Jacqueline! O que é isso, Brasil? Ai, para! Tchau! Não... Tchau! 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 Obrigado.